Tá aí galerinha, ganhei 44 pontos aí, cheguei em segundo lugar na ranqueada aí Falta pouquinho aí pra Dima 3, essa é a quarta conta, nas três contas eu peguei Praticamente aí galerinha, peguei mestre, quem sabe essa aqui, falta 13 dias pra acabar a temporada Quem sabe eu consigo pegar aí, né, o tão sonhado mestre nessa quarta conta, não sei, né Mais uma ranqueada aqui, cheguei em segundo lugar Segundo lugar, matei o cara aqui, né, fiz a minha missão de ar aqui, ó Fiz a minha missão de ar, galerinha, minha missão de ar Matei um cara, cheguei em segundo lugar E é isso aí, tá faltando agora 14 pontos pra pegar Dima 3 na quarta conta, beleza? E é isso aí